Um dia depois do acidente, o que sobrou do ponto de ônibus de concreto já tinha sido retirado. Uma placa foi colocada em um poste, sinalizando a parada. A imagem é impressionante e foi registrada pela câmera de segurança da loja, onde José Rodolfo trabalha. Estava bem movimentado, tinha umas sete pessoas. Antes do ônibus bater? Antes do ônibus bater. Foi muita, muita sorte mesmo. Acho que foi coisa de segundos. Era um ônibus que tinha alguma falha de estrutura ou não? Ele estava em perfeito estado? Não, aparentemente em perfeito estado. Eu creio que aconteceu por conta do carro que estava estacionado. Então ele teve que fazer uma manobra e ocorreu o acidente. O acidente aconteceu na Avenida Milão, no setor Celina Park, pouco antes das 8 horas da manhã. Reparem que no momento da batida, não tinha ninguém esperando o ônibus. Apenas uma moça estava de passagem e por muito pouco não foi atingida. Segundo o motorista do transporte coletivo, que preferiu não gravar a entrevista, ele desviou de um carro e o reflexo do sol atrapalhou a visão. O sol me atrapalhou fazer a conversão do ônibus, tirando o ponto e infelizmente aconteceu o acidente. Graças a Deus não teve vítima, quase teve. Mas nós que somos motoristas passamos isso, bem dizer, o dia inteiro. Sempre os carros ficam no lugar dos pontos. Nossas equipes deram um giro pela cidade para ver a situação dos abrigos. O ponto final do Parque Ateneu estava lotado. Muita gente aguardando ônibus para trabalhar e ir para a escola. Na região, alguns pontos são de estrutura de ferro e já sofrem com as marcas do tempo e sujeira. Eles têm muitos anos e está de ruim para péssimo, digamos assim. Porque você pode ver que além da sujeira que eles estão, é péssimo, é muito ruim. Não é uma coisa que tampa no período de chuva. Em alguns locais não existe sequer abrigo. Aqui é um ponto de ônibus? Sim. Mas cadê a estrutura? Forte aqui, ó. Aqui no relento, se chover, se é mole, se sol está quente, se está no sol quente. Então tinha que ter uma melhora. Já quem precisa guardar embaixo de pontos feitos de concreto tem medo. Estamos correndo risco nessas paradas, né? Na forma que está. O receio não é à toa. Essa não foi a primeira vez que um ponto de ônibus feito de concreto desabou. Em março deste ano, o ajudante de pedreiro Wellington Oliveira, de 27 anos de idade, morreu após ser esmagado pela estrutura. O acidente foi em Aparecida de Goiânia e acendeu um alerta sobre os riscos desse tipo de abrigo. Um relatório da Defesa Civil já apontava a necessidade da substituição de alguns pontos danificados e cobrava fiscalização. Segundo a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, Goiânia tem hoje quase 3.800 pontos de ônibus. A maioria, cerca de 1.900, não tem nenhuma estrutura. Ainda de acordo com a CMTC, 115 pontos de concreto foram retirados na capital e região metropolitana. Eu acho melhor o de ferro. Não sei. Porque parece mais estável. Aquele de concreto é meio estranho. Não sei.